O ano sem ano o sol chega Pra relinhar as órbitas dos planetas Eu amo com a som apresentar Do que os estudos irem se tratar De o mundo entrar Quando o segundo o sol chegar Pra relinhar as órbitas dos planetas Eu amo com a som apresentar Do que os estudos irem se tratar E o outro comenta Do que os estudos irem se tratar 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 Pra relinhar as órbitas dos planetas Eu amo com a som apresentar Do que os estudos irem se tratar De um pouco de banheira Eu digo que não me surpreendi Se você quiser acreditar Mas você pode ter certeza Que isso é telefônico a tocar Isso não é caso que abriga a guarda Cuida dessa minha bênção Eu só queria te contar A minha vitória do dia E a minha vida é guia Sem explicação E me deixar de me tornar a tocar Em sua nova casa Que a briga não é abrida Incluída nessa minha conversão Eu só queria te contar Cuida, cuida, cuida e sai, eu tenho a ria, vira aqui a difícil Explicação Explicação Não tem explicação Explicação, não tem Sem explicação Explicação, não tem Sem explicação Explicação Não tem explicação Não tem Não tem Guarou um clipe Guarou um clipe